Bom dia, amados irmãos. Graça e paz. Compartilho com vocês três versículos do capítulo 3 do livro de Colossenses, versículos 17, 23 e 24, que dizem assim. Versículo 17 E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. 23 e 24, diz assim Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Se antes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estás servindo. Esse precioso capítulo começa com uma afirmação, uma orientação importante para todos nós. Ele diz assim no versículo primeiro Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Já que somos nascidos de novo, fomos ressuscitados com Cristo, devemos buscar as coisas que são do reino de Deus. Sonado alto, assim expressa Paulo. E na sequência do capítulo ele traz os bênçãos e os pecados que devemos deixar, abandonar. Na sequência, as virtudes que devemos incorporar na nossa caminhada, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E chegando ao versículo 17, ele diz o seguinte Tudo o que vocês fizerem por palavras ou por ações, façam em nome do Senhor Jesus. Fazer em nome de, significa realizar as nossas ações aqui na terra, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa faculdade, por onde quer que passemos, em nome do Senhor Jesus. Com procuração dEle, para agirmos como representantes dEle, é uma responsabilidade grande para todos nós. Fazer por ação ou por palavra, faça em nome do Senhor Jesus. Na sequência, o versículo 23, nos dá uma orientação reforçando esta primeira. Ele diz assim, tudo o que você fizer, saiba o que você está fazendo para o Senhor Jesus. É a Cristo ou Senhor a que vocês estão servindo. Então, o capítulo 3 nos lembra de fatos importantes que devemos observar na nossa caminhada cristã. Que nós caminhamos aqui como representantes de Cristo, como representantes do reino de Deus. E não somente isso, mas tudo aquilo que fizermos devemos fazer com dedicação, com amor, com o melhor das nossas forças, com o melhor das nossas habilidades, com o melhor das nossas palavras, do nosso jeito, das nossas habilidades, pois para o Senhor nós estamos fazendo, é o que estamos fazendo. Talvez o melhor nosso não seja o perfeito. Nós devemos nos esmerar, devemos nos aplicar para oferecermos para o Senhor aquilo que estamos fazendo. Como representantes dele, agindo e sabendo que a ele nós estamos servindo. Que a minha caminhada seja desta forma. Que a tua caminhada de vida cristã, como ressuscitados, juntamente com Cristo, como novos nascidos, como cidadãos do reino de Deus, possamos agir desta forma. E esta é a minha oração, nesta oportunidade, que eu e você possamos caminhar desta forma, honrando e glorificando o nome do Senhor. Deus te abençoe, tenha um dia abençoado, cheio da graça e do amor de Deus. Amém.